Fala pessoal, tamo de volta aqui no canal da Player One com mais um Nostalgia e no vídeo de hoje a gente volta no túnel do tempo pra jogar com o Coringão numa época muito boa. Foi no ano de 2012 que o Corinthians conseguiu ganhar a Copa Libertadores da América pela primeira vez contra o Boca Júnior, um dos maiores vencedores da competição. No primeiro jogo foi 1x1 lá em Buenos Aires, no Labão Bonera e no jogo da volta foi em São Paulo, no estádio do Paquembu, onde o Coringão venceu por 2x0 com dois gols do Emerson Sheik e assim conseguindo ganhar a Libertadores lá em 2012. Uau, faz tempo, não faz? Olha, e a gente hoje vai estar jogando aqui com o time do Corinthians contra o Boca Júnior no PES 2012. Vai ter jogo de volta, naquela época não era jogo único, né? E o primeiro jogo vai ser aí com o mando de campo do Boca Júnior e, claro, o jogo da volta vai ser com o nosso mando de campo. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like pra fortalecer o nosso trampo, tá bom? Então, arrependa no gostei, se inscreva aqui no canal da Player One e, claro, deixa seu comentário aí se você lembra dessa época aí do Coringão voando, né? Porque hoje em dia, hein, eu tenho certeza que eu vou gravar esse vídeo, a Player One vai postar esse vídeo e o Corinthians está na zona de rebaixamento ainda. Acertou! Ah, miserável! Ó, vamos aqui no plano de jogo rapidão. Olha o Riquelme ali, ó. Olha o Riquelme ali, ó. Vamos aqui no plano de jogo. O time do Coringão vou estar jogando assim, família. Nossa, faz tempo que eu não jogo o PES 2012, então tem coisa que, né, é uma nostalgia, né? PES 2012 é brabíssimo. Tá aí, ó. Vou com o Emerson, Danilo, Jorge Henrique, Alex, Ralf, Paulinho, Alessandro, Capita, né? Fábio, o Fábio Santos, no caso, Chicão e Leandro Castan e Cássio no gol. Esse é o time que eu vou estar jogando por aqui, tá? Danilo ali como um falso 9, né? Emerson pela ponta, Jorge Henrique pela ponta, time lendário do Coringão, que aí ganhou até o Mundial depois, né? Vambora! Partiu! Ah, não tem load no PES 2012? Vambora! Não tinha, né, os estádios do La Vomboneira? Tá aí, ó. Final da Liberta, rapá! Legal, né? 2012. Vocês lembram dessa época? Né? Deixa no comentário aí, mano, quem assistiu. Vocês podem relembrar também as finais aí de Libertadores, de Liga dos Sampiões, de Copa do Mundo também, né? Deixa no comentário aí que a gente pode estar refazendo no jogo de época, beleza? E o primeiro jogo foi tenso, né? O Boca abrindo o placar. Depois o Coringão com o Romarinho numa frieza. Olha o time do Corinthians, chegando ali o Romarinho! O Romarinho numa frieza que, meu Deus, velho, só foi, hein? O Cássio que ganhou a titularidade no decorrer da competição, né? Mais clara! Ficou na cara do Cássio e bateu! Pra fora! Começando o passo vexame aqui e a gente consegue carregar aí o resultado pro jogo da volta. Vale lembrar também, né, que nessa época tinha o gol fora, tinha essas paradas aí, né, nessa época. O Balbeira é louco, velho! Você acha que hoje é jogo único, né, a final da Libertadores, né? E a regra do gol foda, ela caiu. A substituição também, né? Vamos focar aqui, vamos tentar fazer um bom jogo e vamos nessa. Como eu amo esse jogo, hein? Você é louco! Joguei muito ele, principalmente a Master League, na minha opinião, é a melhor de todas. Vambora! Ficou bola, Danilo! Aqui vai... Au! Esse eu, velho! Que isso, Danilo! E Danilo... Arrumou! Ficou de freio! Oh, meu garoto! Que papelão, hein, mano? Isso é louco, aí não, hein? Aí deslike. Mas o Ralf e o Paulinho ali ninguém passa não, hein, velho? Vamos lá. Emerson. Cruzou pra área. Jardim, que nozinho! Paulinho pegou. Daqui mesmo, Paulinho. Oh, desvio! Vamos! Ah, velho! Aí sim, contou com o desvio. Um a zero! A narração desse pés é a do saudoso Silvio Luiz, né? Não. Aí eu toquei no que sei, né? Pega a bola, pega a bola! Pega a bola, pega a bola! Caramba, mano! Eu tô acostumado com o autobloque! Não tem o santo autobloque por aqui, rapá! Ah, mano! Um a um, velho! Não tem o autobloque pra me salvar. Eu não sou nada sem o autobloque, né? Eu não sou nada! Vou ficar chorando aqui, não, porque senão fala que eu sou chorão depois, né? Passou pra Alex. Chuta, Alex! Cruzado, não! Paulinho. Deu certo. Olha o Danilo! Ah, mano! Ah! Ah! O pior é eu tentando usar autobloque. Olha, igual na vida real, hein? Um a um. Mas aqui teve um monte de gol perdido, hein? Brincadeira, hein? Família, vamos pro jogo da volta aqui contra o Boca Juniors, né? O jogo decisivo. Meu time tá todo setado pra baixo, o time dos caras tá todo setado pra cima. Legal, né? Muito obrigado, hein, Konami? Valeu, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora direto e reto, mano. Pra tampa o primeiro jogo, um a um. O jogo que a gente tem a vantagem, né? A gente fez um gol fora. O 0x0 é nosso. A gente não pode tomar gol, né? Eu acho que é isso, mas, pô, dá pra você ver, né? Como veio setado o time dos caras, mano. E aí, deixa eu nem falar, falta de vergonha na cara do jogo fazer isso com nós aqui, mano. Vocês são de sacanagem! Caramba, aí é um crime, né? Não deu os estádios assim, né? Nessa época não tinha ainda os estádios, né? Final! Decisão! E, pô, essa animação aqui, se eu ganhar, faz tempo que eu não vejo ela, hein? Que isso? Que isso? Não tem ninguém, não tem ninguém. Meu jogador subiu sozinho ali. Não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Subiu sozinho, todo mundo ali, mano. Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Todo mundo aí, quietinho aí! Na área. Danilo. Achou o Sheik. Meu Deus! Ia ser igual ao Vida Real! Ia ser igual ao Vida Real! Ah, não! Pro meio da área do Boca, a bola fica viva por ali. A tentativa do Everson, Sheik, é quietinho! Danilo que dá assistência pro Sheik fazer o primeiro gol. Olha! Caramba, mano! Não tem nada. Jorge Henrique. Entrou! Achou o Emerson! Vamos! Sheik! Tá lá! 1x0! E sim, tá? Na Vida Real foi no segundo tempo aí que o Sheik fez os dois gols, né? Ai, Ralph, pegava essa bola! Meu Deus do céu! Doido, rapaz! Uma bola, hein? Esse Danilo. Douglas. Jorge Henrique passando ali, eu já vi. Chegando a ponta. Entrou na área. Só tocar e... Vamos! Tá lá, Danilo! Tá lá, Danilo! Boa, 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 boa! Jogos de longe. Aí, olha lá um pouco aqui, né? Dimensar um pouco essa bola aqui, né? Acabou já o tempo normal. Bicão. É... Acabou! Vai, Juiz. Apita logo! Vamos! O mesmo resultado de 2012. Os gols no segundo tempo, né? Que loucura! Quase consegui fazer um gol parecido com o que o Emerson fez na vida real, né? Que o Sheik fez. Porém, os dois gols aqui também saíram no segundo tempo, né? Cara, essa animação, não lembro, mano. Aqui no PES 2012. É um PES que eu, particularmente, gosto muito, tá? Eu gosto muito do PES 2012. Um dos meus favoritos. Acho um dos melhores também. Pra gameplay, estamos meio desadaptados do jogo, né? Estamos tão adaptados. Bom, na época, né? Mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. É muita coisa, né? Mas tá aí. Não deixa de ser um jogo divertido. Tá aí, ó. Alessandro levantando a taça da Libertadores. Animação aí, ó. Libertadores no seu segundo ano na saga, né? Durante muito tempo. Esse é o segundo ano de Libertadores na taça. No jogo. Legal, né? Família, tá aí, ó. Conseguimos vencer aqui a Copa Libertadores. Aqui no PES 2012. Final com Corinthians contra o Boca Juniors. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o comentário, sugestões de outras finais que aconteceram na pré-real. E a gente vai lá, tenta resgatar no jogo de época. Beleza? Manda ideias aí nos comentários, sempre importante. Arrebenta no like. Se inscreva no canal. E é nóis. Tamo de volta! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.